Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Eu disse calma amor, calma bebê E calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em Ela falou que é santinha, eu vou provar que eu sou malandro Eu te levo pro meu quartinho que eu vou te filmar sentando E calma bebê, vai sentando que eu vou gravando E calma bebê, vai sentando que eu vou Bato o neurose com flash que tava gravando um ver Calma bebê, tá no melhor exame Eu disse calma bebê, tá no melhor exame Essa rapada é o balanço, oi me diz, vem em mim Bota pra tocar no paredão aí meu filho É pra fora de novo viu Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebi uma mensagem, oi me diz, posso te ver Calma amor, calma bebê Eu disse calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Eu disse calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em Ela falou que é santinha, eu vou provar que Te levo pro meu quartinho que eu vou te filmar sentando E calma, bebê, vai sentando que eu vou gravando Eu disse, calma, bebê, vai sentando que eu vou Bata o neurótico flash que tava gravando um vejo Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Calma, bebê, tá no Melhores Amigos Essa é a vibe limitis pra tocar no seu paredão Elite ZD Pressão, bebê